O crime aconteceu na localidade de Nova Brasília, área rural de Candeias. Pai e filho moravam nesta casa, dentro do terreno onde funciona uma serraria. A polícia ainda não divulgou que teria motivado o assassinato, mas informou que houve uma discussão durante a madrugada. Antônio Miguel da Silva teria brigado com o filho Adolfo Felipe da Silva, de 19 anos, e acabou atingindo o rapaz com facadas na cabeça e no abdômen. Provavelmente também houve luta do lado de fora da casa, onde ainda há marcas de sangue no gramado. Mas o jovem foi encontrado morto dentro do imóvel. Lá, a polícia também encontrou estas duas armas de fogo e uma faca de caça, mas nenhuma delas foi utilizada no crime. Antônio está foragido.